DJ Vinicius é louco, moleque tira a onda Tá gravando? Vai! 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 De pentão adaptado na brisa, nóis tá na onda, nóis tira a onda Isso te espanta, isso te espanta, isso te espanta Vai! Vai! De pentão adaptado na brisa, nóis tá na onda, nóis tira a onda Isso te espanta, puxa-lhe o pino, puxa-lhe o pino, puxa-lhe o pino da bomba Puxa-lhe o pino, puxa-lhe o pino Vai! Puxa-lhe o pino, puxa-lhe o pino Puxa-lhe o pino, puxa-lhe o pino Toma-lhe bomba Tá gravando? DJ Vinicius é louco Puxa-lhe o pino Puxa-lhe o pino Vai Vai De pentão adaptado na brisa Nós tá na onda Nós tira a onda Isso te espanta Isso te espanta Vai Vai De pentão adaptado na brisa Nós tá na onda Nós tira a onda Isso te espanta Puxa-lhe o pino 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 Vai Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe bomba Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe bomba Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe bomba! Ficou da hora, meu! Olha esse bagulho! Tem que eu botar polé?